Você pediu pra dar um tempo Parece que parou e agora Morro de saudade dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite há de essa ferida Aqui no peito Quero outra chance Não faz assim Vem sincatrizar o que ficou em mim Sentir essa dor é tão ruim Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar buscando outro alguém Sempre caio na real Coração te quer dentro de mim Você insistia em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar seu coração Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar buscando outro alguém Sempre caio na real Meu coração te quer dentro de mim Você insistia em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer mais Tentando enganar seu coração Não sei mais o que fazer Pra mostrar o amor que eu sinto por você O que será que eu tenho que fazer Pra te mostrar que meu amor é pra Falei Já fiz de tudo pra te conquistar Mas ficou tão difícil Deixa eu te falar Feche os olhos Abre o peito E deixa meu amor E deixa meu amor entrar E agora Não tem jeito Dizer que já não vai rolar E deixa te fazer Feliz Não fala nada agora É o coração que diz Tô aqui pra ser seu namorado E não quero não como regosta Sem medo e fica do meu lado E aceita essa minha proposta Não vamos deixar pra outro dia Esse amor já não é mais engano Nossa história virou poesia Em forma de canção Pra dizer que te amo Te amo Eu me dei todo pra você E alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que não quis me ouvir Ignorou meu sentimento Tento entender o que eu te fiz Ainda sinto essa angústia aqui dentro Quero saber Aonde foi que eu errei Se te amar demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você me tinha em suas mãos Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém ama como eu amei você Duvido Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Duvido Alguém ama como eu amei você Duvido Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Duvido Alguém ama como eu amei você Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém ama como eu amei você 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 Alguém ama como eu amei você